Olá pessoal, eu sou a Chichi Brasileiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui com a Vi Castro, com o Hoffman e com o Vitinho E a gente vai fazer tipo, não, tipo, aqui tem meninos, aqui tem meninas e a gente vai sortear Hoffman pode sortear primeiro Nossa, fui rápido! Você vai fazer comigo? Não, só com a nossa cara Tá bom, então eu sortei Tá bom, vou sortear É um, tá gato? Gupais Gupais, tá? Eu vou sortear o menino Nica Moreira Cara, eu acho que ficaria bonitinho Sim, não é Com você, né? Mano, nada a ver, acho mal estranho Você apoia o Hoffman com a Nica Moreira? Não Por quê? Você apoia ele com quem? Com você, né? Comigo Então galera, a gente voltou, a gente arrumou aqui e eu vou sortear um menino Tá J.P.Mota Tá claro, deixa eu tirar a menina Hum, hum, hum Quem, 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 quem é isso? A Nanda! É o Chippo! É o Chippo! Eu também, eu também Franco! Vai, Jiu, franco J.P.M.? Chippo! Chippo? Chippo, muito Chippo, muito Chippo, muito Eu Chippo, mano Chippo, demais Eu acho um belo casal Nossa, apoiando Ele nem mora aqui Eles nunca se viram Mas eu Chippo Gente, gente, Chippo O amor à distância é compreensível. Exatamente. P. Barbosa. Você sabe escrever, velho. Olha a letra. Com o Picastro. P. Barbosa. Eu não xipo. Ai, não. Eu xipo o P. Barbosa comigo. Eu xipo o P. Barbosa com a Ana Joel. Só isso mesmo. Eles namoram, né? Você xipa o Picastro com você e você xipa a Nica Moreira com você também? Porque o Rafa é um cachorro e ele não presta. Eu. O que eu tô fazendo aqui? Tá super certo. É que confunde, né? Pera, vai. Você tem um menino pra você? Você quer que eu certeia uma menina? Calma, é porque é complicado. Ele é gay, tá? Pra quem não sabe. Eu certeia uma menina. Então tá. Vitinho. Chibuinho. Valentina Chus. Valentina Chus. Virgílio. Gente, Valentina. Vocês não sabem ler minha letra. Dá licença. Valentina Chus. Mas o Virgílio tá namorando. E Virgílio. Tá mesmo, tá. Virgílio tá namorando. Ah, mas se ele não tivesse, acho que ficaria um cachorro. É, vazou. Lu, jenário. Lu, jenário com o Hoffman. Se a xipa ficasse... Não, nunca, jamais. Não, xipamos. Tchau, jenário. Eu xipo. Você xipa, Hoffman? Então foi esse vídeo. Espero muito que vocês não gostaram do vídeo. Eu sou feminista. Deixa o like aí. Eu sou feminista. Inscreve. Se inscreve no canal do Ebrajom. Compartilha com os amigos. Vai ter um vídeo no meu canal. Um beijo, galera. Beijo. Se inscreve no canal deles. Eu acho que só o Hoffman mesmo. Eu tenho. Se inscreve no canal do Vitinho. Eu vou gostar. Mas se inscreve. Se inscreve. Se inscreve no Instagram que tá aqui tudo embaixo, tá bom? Um beijo, deixa o like. Comenta e é isso. É nóis. Beijo. Tchau. Vai, vamos.